Rápido Aplausos 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 Pansoso Aplausos Só aqui que é essa nova banda Que é eu Todos vocês sabem quem é Amizadês Eu sou do Zé Caribe Então, não vamos parar de se esperar e logo o que vocês estão esperando. Estamos com vocês aqui no palco, que não devem ser, Panta Cine! Panta Cine! Panta, pentea! Panta, pentea! Nós somos os líderes Eu quero que todo mundo pule com a gente onde pode ser Eu quero que todo mundo pule com a gente onde pode ser E a gente pode ser Eu quero que todo mundo pule o caminho E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A gente já não morava sem coisas dubiadas, só que foi pior que a gente nunca ninguém morreu de uma morte. A CIDADE NO BRASIL 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 Só não tem homem para brilhar um tempo que não passa assim DL 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 Uma vez no cuanto ganas Tudo bem, acho que só vem de novo Sei que tem tudo, eu sei muito mais Mas você não imagina quem eu sou Sua cara não me erra Eu quero ser só mais um pra você Se eu morro de ar, quem me erra Eu faço parte do seu jovem Eu sempre quis melhorar o nosso fim Se eu não sou eu sou você, eu sou eu não gosto mais Sei que tem tudo, eu tenho nada a mim Agora eu demoro a pena, eu já fui na casa Eu tenho nada a mim O que é isso? 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 Se você quer 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 Se você quer